Música Fala galera, a gente foi na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos continuando aqui, né? União Craft 2 Se vocês perderam os outros episódios, eu vou me empolgando Fala muito rápido, atropela tudo Mas a playlist da série tá aí na descrição Só tá conferindo aí Eu fiz uma pequena reforma aqui em volta da casa, né? Pra parar de ficar parecendo aqueles mobs chatos aqui na janela Com o covado do sol sem parar Tirei aqui, organizei, joguei esse nosso portal aqui pra parte de trás Só que tem um problema ali que eu vou tentar resolver ele agora Vou até utilizar essa pedra aqui Uma, duas, três Acho que é mais que o suficiente Vamos quebrar esse vidro aqui Depois eu coloco a pedra certa, sei lá Ah, eu coloco um vidro aqui Porque toda vez que eu vou tentar vir pra esse canto pra descer Eu passo direto ali É ruim tentar acertar a mira Beleza? Eu vi vocês dando superiores dicas E comentando sobre tudo que eu tinha feito no episódio passado, né? Então parece que eu não tô tão longe do certo Só que Pelo que vocês disseram Eu vou ter que fazer mais golem disso daqui Um no caso, né? Que é pra recolher os itens Esse aqui ele vai colher E o outro ele vai pegar os itens e guardar no baú Pelo menos foi o que eu entendi Ah, beleza Eu acabei de pegar um monte de madeira de árvore aqui, né? Pra gente tá fazendo outras coisas E não reparei que eu acabei gastando tudo Pra fazer... Eita, foi mal, deu um murro no microfone Pra fazer a cerca em volta aqui Complicada a vida Eita Mais outra coisa Não, peraí, outra coisa eu vou deixar pra comentar depois Que foi uma dica aí que eu vi que repetiu, né? Que vocês estavam comentando E eu... Sei lá, né? Eu lembro disso aí Eita, eita Calma, respira Eu lembro disso daí em alguma outra série Mas eu não sabia que tinha disponível aqui Então valeu vocês que comentaram Deixa eu só pegar as madeiras Oi, esqueleto arqueiro Tchau Beleza, eu peguei a madeira ali A questão que eu falei pra vocês É o seguinte Eu vi vocês comentando que era pra eu pegar o Orkiband E tá fazendo... Coloca ela aqui, né? Peraí, cadê aqui? E daí dá pra fazer a estação de trabalho Isso daqui ajuda muito E depois também comentaram que era pra deixar um baú conectado nela Não sei se esse aqui seria o caso Mas... Ai sim, hein? Muito obrigado vocês que deixaram essa dica aí Daqui a pouco eu dou os créditos pra todo mundo aí Que tá ajudando Valeu mesmo Eu não sabia que tinha isso daqui Eu já mexi com isso daqui Em outros mods Outras séries do canal antiga já Mas aqui ainda não E outra coisa que eu ia fazer É essa linha de baú Que tinham comentado também Ela vai ser nessa parte de cima Mas eu vou deixar pra fazer depois Em off Aqui agora eu vou tá fazendo O nosso próximo golem Que vai ser o cara que vai recolher as coisas Eu acho que eu já tô com tudo o que precisa aqui É uma carne de zumbi Três alçapão Tá, a carne de zumbi eu acabei de guardar todas lá Mas eu pego Quatro alçapão no caso E deixa eu ver aqui no livro o restante O que que volta Ok, uma cabeça de zumbi Beleza Agora sim, temos tudo É, tá faltando só a carne de zumbi mesmo Deixa eu pegar aqui Eu vou aproveitar aqui Que essa work band tá aqui Já vou fazer um dela também Deixa aqui do lado E já coloco um baú grudado nela Que nada mais aqui é útil pra caramba Tá, humanos, motos, espíritos E por último a pedra Vamos lá É um desse Quatro desse E um desse E por último isso daqui Aqui Alguma coisa deu errado Com certeza WTF, cadê? Tá, libera Vai embora Caraca galera Vacilei e veio Era quatro carnes de zumbi Eu coloquei uma Achando que uma equivaleria a cinco Eu confundi por causa dessa parada aqui Que tinha o número cinco do lado Só que não Tem nada a ver Então tá, vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok, isso aqui já vale por um monte E isso daqui Agora sim deu certo E vamos liberar o restante Que está aqui Libera Eita, aparta shift Agora sim Eita, sobe maluco Não fica Não, não, não Sobe E deu ruim Será que isso aqui dá certo? Tomara Vai ter que dar Ok Vamos ver se deu certo É, aparentemente deu certo Menos mal pra gente aqui Não precisamos quebrar nada Tranquilo E aqui Muito obrigado É, o negócio tá ficando tenso aqui, hein Colocar água Deixar água fervendo aqui E vamos ver, né O qual que é Que vai fazer o cara Pra recolher as coisas e guardar Porque eu não sei ainda Tem esse reunir Deve ser isso daqui mesmo Mas Antes, né Tá, aproveitar aqui Vamos colocar É, um baú lá No meio da plantação E deixar o golem lá Pra ver se Ele vai fazer alguma coisa Fazer um baú aqui pra nós Baú Por favor É um só Só pra ver como é que vai ser Tranquilo Tá, acho que Vocês tinham falado pra colocar Bem no meio, né Aqui no meio E agora Vamos pegar esse golem Vou pôr ele aqui em cima Eu cortei o shift É Ok Sai de mim Ah, o pior é que Ele destrói, né Que tem plantação Que não precisava destruir Amigo Amigo Para Para, destrói Não Não Feio Vai ser difícil Agora entendi Por que que vocês falaram Que um destrói Outro recolhe Para Como é que eu pego ele de volta Eu bato nele com o sino Sino What the fuck Ah, tá Pra você que tinha perdido O maluco Tá aqui Vai ser complicado Isso daqui, hein Não, sino Não Só quero guardar as coisas Só Beleza Agora eu vim aqui Pra fazer o É A parada de Reunir Eu preciso, né De dois elementos Que estão faltando Um vai ser fácil fazer O outro Eu nem lembro mais Qual que é O outro é o da reciclagem, né Aqui, ó O da reciclagem Não é tão difícil Deixa eu dar uma olhada Reunir Tomara que seja isso Opa Decantar What the fuck Agora dependendo Que a gente liberar Vai ter mais coisa Pra frente ainda Tá, eu vou ter que jogar Um núcleo vazio E Cinco coisas Que representam Vome E vácuo Ah, eu vou ter que fazer Mais um nitor Tô pegando trauma Desse nitor aqui já Meu Deus Legal Não tem o pó De pedra luminosa Chegou aquele Aquele horário Que não queria Que chegasse tão cedo Deixa eu esvazer Meu inventário O mais legal É que como eu não Explorei muito Eu Não vou Eu acho que eu não Vou conseguir Pegar o obsidian Pra fazer o portal Da outra vez Pra ir pro nether Eu fui Pra cidade Que é muito Longe daqui E se eu vou pra lá Agora vai demorar Pra mim ir Pra mim voltar Então Eu preciso Ter um portal Aqui né Uau What the fuck Uma aranha Black power Aqui Venha Você vai me atacar? Haha Eu tenho o poder Venha Eu te mato Tô nem aí Pena que eu já tenho Esse chapéu Oi creeper Não, 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 não Tá bugado É Então Aí Achei mais uma caverna Muito louca aqui Parece que tá lotada De bicho Ok Arrumei uma descida Tem uns bichos aqui Esperando Só que eu vou conseguir Matar eles né Tá tranquilo até E aí Como é que vocês estão? Sobe não Devagar Um de cada vez What the fuck Spawnou aqui? Morre bicho Ok A questão é O que temos aqui? O que que está acontecendo? Tá Tem uma queda gigantesca De água Vamos lá É o bom que é uma área Que eu ainda não explorei E o ruim é que Eu acho que eu não vou conseguir Diamante nesse episódio Cadê minha espada? Aqui Vem a espada Vem a espada What the fuck Peguei minha espada Ó Tem um zumbi ali De olho vermelho Não gosto desse zumbi aqui Nem um pouco Vai dar e mata Ele mesmo assim Ai Já tem um negócio aqui ó Essas pedras aqui Que ajudam pra caramba Eu preciso de mais madeira E carvão E eu acho que eu Abandonei o carvão ali atrás Eu tô com carvão agora Só que eu não tenho Sticks Nossa senhora Essa experiência Minha cara Muito obrigado Tá Por onde que eu desci? Eu não lembro Ok Tem uma Eita Acho que foi por aqui Tem tocha Não tem sentido ter tocha É foi por aqui mesmo Ok Eu vou deixar pra procurar em outro momento Que tá bugando muito E eu não tô afim de morrer aqui Perder todas as minhas coisas Então eu vou voltar pra casa E quando eu estiver mais preparado Eu continuo lá nas cavernas Porque do jeito que tá aqui Vai ser morte na certa Eu lembro que alguém comentou Sobre a segunda aba Pra mim tá explorando Eu não entendi muito bem Mas Me ajudem a definir aqui O que que seria bom A gente tá focando Depois dos golems Os golems Eu vou tá só fazendo aqui A melhoria do golem de ar E fazendo esse reunir Que eu preciso só Ir lá pro Nether Vou ver se eu acho Uma maneira mais fácil De ir pro Nether Valeu mesmo aí Quem deixou os comentários Lá ajudando João Marcos JikGG Biel Gamers E os que estão Entrando mais a fundo mesmo Pra ajudar aqui Marlon610 Henrique Souza Adrian Freitas Muito obrigado mesmo Eu tô perdidão Em muitas coisas aqui Só que vocês estão conseguindo Dar uma guiada aí Pra gente não ficar muito perdido Eu vou tá utilizando No próximo episódio Pra gente conseguir mais recursos Né Eu tô explorando E ver se consegue diamante Pra fazer alguns itens Aqui já Até agora a gente não tem diamante ainda Mas galera É isso daí Eu vou tá encerrando aqui Playlist da série Vai até na descrição Se puderem ajudar Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Eu fico muito agradecido E bora deixar o apoio aí Se você curtiu esse episódio Que ajuda pra caramba também Mas por enquanto é só E quase morremos Meu Deus do céu Vou esperar Dar uma tranquilizada Aqui no servidor Pra não ter risco Da gente morrer Quando for lá De novo Pra as cavernas Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Bye Tchau 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 Tchau